O que é isso? O que é isso? Hoje a gente tá aqui no West Village e a gente escolheu um dos lugares mais bacanas do bairro pra mostrar pra vocês que é o Baikloé, um restaurante vegano que acabou de abrir aqui em Nova York e já tá dando o que falar. Chegar antes do almoço pra mostrar pra vocês que fica lotado. Vamos lá? Música Aqui nessa esquina tem a Bleaker Street Pizza Gente, é perfeita pra quem tá saindo da balada e precisa comer alguma coisa mais gordinha Música Aqui nessa rua tem umas coisas muito legais. Essa risoteria é uma delícia e todos os risotos são gluten free então vale muito a pena vir Música 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 Música